Eu quero acordar todo dia Eu quero ser pra você Precisa muito pra te envolver E o cara não só risceu Você nem veio por amar você Lindo demais É isso aí, magra Eu quero ser pra você Alegria do machucado Pra estragar o dia Iluminando essa casa Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo o que pode mais Eu quero ser o teu lado Enquanto o inesperado Arrepio e o que estou Eu quero ser tua paz Eu quero ser com certeza Pra você Eu quero ser com certeza O que eu必o é pra você Eu quero ser pra você Cadê o povo? Vamos lá Pra te fazer o povo Eu quero ser pra você Quantos amantes eu te envolver Pra cadernão o sorriso seu Ser feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Lindo demais